Quando o próprio MrBeast postou no Twitter que seria cancelado por conta de fazer postos na África, eu meio que não acreditei. Assim que ele lançou aquele vídeo, saí realmente correndo pra assistir porque eu sabia que seria bem incrível. É o tipo de conteúdo que tu assiste e pensa, sabe, incancelável. Esse cara pode nunca mais fazer uma doação inteira na vida dele que ele já tenha ali créditos suficientes por três vidas. E o que acontece, olha só, mais de um milhão de visualizações nessa postagem aqui. MrBeast ter feito 100 postos na África é um desrespeito aos africanos. E ele postou uma lista ali com um monte de argumentos que a gente vai ver nesse vídeo. Argumento entre aspa, né, cara? Porque é um monte de mimimi assim pra tentar chamar atenção e também prejudicar pessoas que estão fazendo bem. Antes da gente continuar, se tu tá à toa e quer se divertir, vamos lá, Blaze! Lembrando, não é investimento, tá bom, pessoal? Caso de apostas é pra te entrar realmente pra se divertir. E só pra maiores de idade também. Mas se tu quer entrar com esse, em Twitter é diversão, tem vários jogos aqui dentro. Por exemplo, o CoinFlip que lançou recentemente. Tower que eu gosto bastante também e o Crash 2 que vai lançar, que legal. Mas hoje eu joguei o Crash. E é claro, pra jogar tem que depositar aí cartão de crédito e Pix entra na mesma hora. O que eu acho muito maneiro, Pix a partir de 1 real tu já consegue jogar. E olha só, a jogada que eu fiz hoje, cara. Eu tava dando uma olhada aqui no histórico e decidi entrar logo de cara com 500 pila. O gráfico foi subindo e a qualquer momento ele poderia crashar. Mas isso não tava acontecendo ainda. O último tinha ido até o 14 e eu queria ficar pelo menos até o 3. Mas eu tava com medo de perder, então do nada, olha só, eu tirei no 2.6 e olha o que aconteceu. Crashou, cara, alguns segundos depois. Eu poderia ter perdido meu dinheiro, mas não aconteceu ainda bem. Pra finalizar brincando ali, eu coloquei 60 pila. Mas crashou na hora, então eu saí. Se lembra, tá? Não é investimento, é diversão só pra maiores da idade. E usando meu código UTOPIA tu vai ganhar vários benefícios. Tamo junto. Pra começar, o MrBeast tinha postado no Twitter que ele trabalhou por 8 meses seguidos assim em um vídeo. E que ele iria postar no outro dia, que ele tava super empolgado, que tinha sido legal demais. E a gente vê os vídeos do MrBeast, a gente acha incrível, sabe? Um vídeo que ele faz em uma semana, um mês. Imagina um vídeo que ele ficou quase um ano trabalhando e realmente... Foi um trabalho enorme, porque você sabe? Um vídeo que ele postou foi esse aí, que ele construiu mais esse impostos na África. Tá acontecendo algo agora comigo, que sempre que o MrBeast posta um vídeo, eu não consigo não assistir na hora. E também eu tenho que assistir ele inteiro. Não tem nenhum outro youtuber que sabe que aconteça isso aí comigo. Mas é porque cada vídeo realmente tá cada vez melhor e é em todos os quesitos. Ideia, edição, roteiro. E pessoalmente, os meus vídeos preferidos, sabe? São esses aí que ele tá realmente ajudando pessoas. Além desse vídeo aí, também tem outro que ele curou sem pessoas fúrias e sem pessoas cegas também. E quando eu falo que ele curou, parece que ele é Deus, né? Mas não, ele pagou pela cirurgia. E eu pessoalmente, eu me sinto obrigado a assistir esses vídeos quando ele posta que ele tá ajudando alguém. E não é só por conta da curiosidade ou da satisfação, sabe? Mas é aquilo. A gente sabe que polêmica, coisas ruins, dão muito mais visibilidade do que coisas boas, é normal. E quando ele faz um vídeo chamativo, tipo, paguei um assassino pra tentar me matar, vai dar visualização. Mas esses outros vídeos aí, fazendo coisas boas, sabe? Não é garantido. Então eu sempre assisto correndo e até mesmo divulgo o mando pro pessoal. Porque querendo ou não, imagina se ele faz um vídeo desses aí e sabe que é super legal, cara. E pega só 10 milhões de views. Algo que é muito abaixo do que o normal no canal dele. Infelizmente, seria algo que ele não iria conseguir manter. Mas aí vem um lado impressionante, que ele faz o bem, sabe? Os vídeos viralizam horrores, então ele consegue ajudar mais gente. O problema é que tem pessoas que problematizam, sempre tem. Falam que ele tá ajudando, por exemplo, por visualização. Que é tudo puro suco do capitalismo, que ele doa esse dinheiro também aí pra não pagar imposto. E no dia que o MrBeat postou o vídeo aí sobre os poços na África, ele também postou falando o seguinte. Já sei que vou ser cancelado porque eu postei um vídeo ajudando as pessoas. E pra ser 100% honesto, eu não me importo. Sempre usarei meu canal pra ajudar as pessoas e tentar inspirar meu público a fazer o mesmo. E assim, pessoas aleatórias que vão comentar alguma coisa, sabe? A coisa mais natural do mundo. O vídeo dele agora tá indo pra 100 milhões de views, é muita gente. E eu vou falar algo que eu acho que vai surpreender vocês porque me surpreendeu. Mas vocês sabiam que a maioria dos vídeos do MrBeat, na verdade, pega uma média de 100 mil dislikes cada um? Isso é muito louco, cara. Geralmente, meus vídeos pegam 100 mil views. E ele pega isso de dislike. É como se todo mundo que me assistisse, por exemplo, me odiasse e saiba ou não gostasse do meu conteúdo. E até mesmo nos vídeos de doação, cara, dele fazendo os poços lá na África. Tá com mais de 40 mil dislikes nesse momento, o que que é isso? Quem dá dislike em um vídeo desse, sei lá, cara, é uma pessoa que é racista, tá ligado? Ou quem sabe é um político? Porque isso é outra coisa também que indigna o cara, é um youtuber. Que ele tem que fazer o papel do governo, sabe? Eu dei políticos no geral. Porque sim, o MrBeat é rico, sabe? Mas o estado, com certeza, é muito mais ou aquela coisa. Elon Musk, Jeff Bezos e esse pessoal aí super rico parece que não faz metade do que o MrBeat faz. Sendo que ele não é nem perto em riqueza. Eu acho que o MrBeat faz bastante, sabe? Tem muita gente que não vê, por exemplo, olha os argumentos que o cara usou. Primeiro que no perfil dele diz o seguinte. Prestando atenção crítica em todos os pequenos detalhes. Depois que ele viu que o tweet dele pegou um milhão de views, ele até mesmo postou um vídeo no YouTube de mais de 20 minutos. Diz a respeito, o MrBeat sem impostos para a África é um insulto aos africanos. É claro que não vale a pena assistir esse vídeo aí, porque é basicamente o que ele fala nos tweets. E esse aqui é o primeiro argumento dele. Ele falou que o MrBeat descreveu toda a África ali como se fosse uma aldeia. Que todo mundo mora em cabanas. E a gente sabe, né? Que não é bem assim em todo mundo. A África é um continente enorme, cara e tem vários países. E naturalmente alguns são mais ricos do que outros. Mas o MrBeat no vídeo, na verdade, especificou. Ele falou em quais países específicos que ele tava indo também. E que nesses países específicos também tinham vilarejos onde as pessoas moravam em cabanas. E quando ele fala isso, sabe? Não significa que todo o país ou todo o continente é um vilarejo enorme. E que todo mundo mora em cabana, não. Ele tá ajudando aquela parte específica. Que inclusive ele falou no vídeo que por conta dos poços, 500 mil pessoas teriam acesso à água, cara. Coisa que não tinham antes. Ou se tinham, eram com bastante dificuldade. Ou seja, o cara já mentiu no começo aí, querendo demonizar o MrBeat. Argumento 2. Ele disse que todos os africanos carecem de água potável de boa qualidade. Não, também em nenhum momento o MrBeat falou isso aí. Mas ele falou que sim, que muitas pessoas lá na África não tinham acesso à água potável. O que infelizmente é uma verdade. Com uma pesquisa simples no Google, sabe? Já dá pra saber. E agora vem o melhor argumento da noite, cara. Olha só isso aqui. Poços em 2023 são ofensivos. Por que não furos ou água encanada? Pra começar, vocês acham que poços ou poços, eu tô falando toda hora diferente. Mas vocês acham que eles são ofensivos em 2023? Tipo, eu também acho que as pessoas não deveriam precisar de poços, sabe? Pra tomar água. Mas se, por exemplo, não tem água por perto e alguém chegar e fazer um poço, cara. Não é a coisa mais maravilhosa do mundo? Mas na verdade mesmo o MrBeat não fez isso. Acontece que ele usou a palavra poço ali porque é como a gente chama, sabe? Mas na verdade a água é sim encanada e no vídeo mesmo ele mostra. Eles fazem um furo lá embaixo, sabe? As pessoas vão ter que pegar de um poço ou com um balde, por assim dizer. E sim, de uma torneira mesmo. Água totalmente potável que antes não tinha, cara. Ou seja, o maluco que tá falando ali provavelmente nem assistiu o vídeo. Ele viu que na thumbnail tinha um monte de poço e sei lá, mano. Não quis problematizar, chamar atenção. Outra coisa que ele falou, olha só. Africanos não precisam de doação de água. Nós não somos tão pobres e sedentos. Isso aí é uma lacração, tipo, tão absurda, sabe? É tipo, eu não quero que o MrBeat me ajude, mas também eu não sou a pessoa que tá precisando de água. Por que vocês acham que alguma daquelas pessoas, cara, aquelas milhares de crianças, inclusive, não precisavam de água? Algumas andavam literalmente quilômetros todos os dias, sabe? Com baldes na cabeça. É claro que precisavam e já deveriam ter isso aí há muito tempo, mas infelizmente não tinham. O cara também usou o argumento do capitalismo ali, falando que basicamente o MrBeat faz isso por dinheiro. E eu sempre falo, cara, eu quero que o MrBeat esteja fazendo isso aí por dinheiro, eu não tô nem aí. O importante é ele tá fazendo. Se tivesse político, o cara botando água no mundo inteiro pra se eleger ou pra se mostrar, melhor ainda, mas não tem, cara. Precisa de um youtuber ir pra ir lá e fazer. Então se o MrBeat tá ganhando muito dinheiro com isso, meu Deus, coisa boa. Mas todo o lucro daquele vídeo ali, na verdade, vai pra construção de mais poços. E não só isso, mas ele também divulgou no vídeo o site do MrBeat Filantrope. Que eles já arrecadaram mais de 350 mil dólares que vai fazer mais poços, cara, por tudo que é canto. E no mesmo dia, ele também postou um vídeo no outro canal dele, o MrBeat Filantrope. E é muito emocionante, sabe, a diferença de realidades, assim, ele podendo ajudar. Por exemplo, as crianças nunca tinham comido sorvete na vida. E não é porque elas não podiam comprar o sorvete. E sim porque onde eles moravam, literalmente, não tinha acesso à eletricidade. Literalmente, não tinha como existir o sorvete. E uma mulher que é TikTok pediu ajuda pra esse vilarejo aí, a equipe do MrBeat, foi até lá. Construiu painéis da energia solar. E pela primeira vez, nesse lugar, centenas de crianças ali conseguiram não se preocupar tanto, sabe, porque tinha luz. Foi a primeira vez, também, que eles viram luz elétrica de noite. E pra completar, eles também fizeram um sistema de água porque eles tinham alguns problemas ali na vila. E quando tu vê que são pessoas reais que eles estão ajudando, sabe, pessoas reais que precisam, cara, e que precisam muito mesmo. E que quando elas são ajudadas, elas ficam tão felizes. E eu realmente acho que o MrBeat tem que fazer isso que ele falou. Tem que ignorar, sabe, tem que continuar fazendo. Porque não tem preço, cara, nada paga isso aí. É incrível que sempre vai ter gente reclamando. Há que os africanos ou qualquer pessoa não precisam de ajuda. Cara, em todo lugar, sabe, tem gente precisando de ajuda, cara. Se o MrBeat vier aqui pro Brasil, vai ter milhares de pessoas que sim, cara, também precisam. Ajuda sempre é bem-vindo em qualquer lugar. E não importa se a intenção dele é capitalista ou não, mesmo eu pensando que não é. Imagina o quão incrível é tu ser o MrBeat e saber que tu tá ajudando muita gente, muita gente mesmo. Eu gostaria, na moral, de chegar nesse nível, sabe, fazer algo assim. Eu acho que é um sonho que eu tô criando, assim, ao longo do tempo. E como a gente não pode ajudar de forma tão grande assim, é claro que pequenas atitudes também fazem diferença. Doar um, dois reais, cara, pra uma ONG, às vezes, pode ajudar muito. Ou, por exemplo, até mesmo assistir esses vídeos do MrBeat, do canal MrBeat Filantrope. Isso também faz toda essa história que tá se criando ir pra frente. Enfim, esse foi o vídeo, dá like aí se tu gostou. Dá um comentário aí também pra ajudar a engajar e é isso. Poços ou poços? Até a próxima aí, tchau!